Esse menino dá trabalho demais, viu? E aí, pô? Segura ele pra eu botar? Quem? A polícia tá fome, né? Tá fome o mar, é só o meu meio. Ele não come não, ele não come não. Ele não come não porque a pessoa vai sofrer. Se eu comer, se eu comer, se eu comer não, se eu vou cortar. A minha pessoa não é brincadeira não, nem vou fazer comer não. Se quiser comer, como? Se não quiser, não como. Eu não sou frio. Eu não sou frio. E aí, eu e no celular também. E aí, o homem que conseguiu esse celular, disse que eu parasse com isso. disse que eu parava com esse negócio e dá aquele lavinho ele disse que tem dois e tem um de celular vamos buscar aquele pão de chão que ela pede o portão e traga o rosto o rosto o rosto o rosto está ali traga aquele pão de chão não deixe lá não deixe o rosto deixa desgraça de celular pra lá deixa pra lá deixa pra lá deixa outra página de celular e é comer ou assistir o celular pensou que a criança é uma boa que nem tava criando essa vália uma boa não aconteceu o que aconteceu não há moleque eu acimei, ele não foi não ele não foi não ele fez um pão ele olhando no celular você parou de jeito tem que tirar o celular desse menino tem que tirar e esquecer o celular tem que esquecer o celular que isso não é certo não uma criança tá com o celular dias e noite não uma criança com o celular dias e noite não é coisa boa é melhor cortar logo celular só passa o que no frete celular não é coisa boa pra criança tá vendo o que se passa e celular não é pra criança se criar é pelo contato dia e noite com internet não eu não sei o que é que eu faço com ele não ele não tá comendo nada ele tem que todo mundo ele não tá comendo nada pai ele comia duas colheres de comida agora ele não tá comendo mais nada ele comia duas colheres de comida tem que se criar tem que se criar é quando chegar a idade a idade de trabalhar com o mal destino de trabalho né criando em celular em sofá assistindo televisão em sofá vou ter no contato com internet não que isso é por isso que é a vagabundagem e a malandragem hoje em dia eu não sei que tem gente que teve até 20 filhos teve 20 20 filhos mas é tudo por filho porque foi criado trabalhando na enxada é mais maior maior de menos de 14 não tem que criar uma vagabundagem na malandragem não internet só serve de prejuízo de menores não pode trabalhar Leila pra mim te pergunte ô mãe eu preciso fazer um tratamento com ele não sei porque agora não tá comendo é nada mais eu tenho que comer você deixou de comer agora duas vezes come né meu mãe não vai dar comida tá comendo ele tá sabendo criar liga o celular Leila liga o aparelho do celular ela tá sabendo criar o eu vou fazer o crescer de um fogo eu vou fazer o que? eu estou viajando você virá um menino as pediu você virá um menino é assim que tire a ela clicar lá nenhuma mulher de comida não tá comendo mais nenhuma nenhuma alise vamos ver o presente e aí eu não vou fazer isso eu não vou fazer isso porém . . . . . .